E mais uma mulher foi presa com 12 quilos de maconha do tipo skunk no aeroporto internacional. Já são 11 casos desse tipo. Alessandra dos Santos Brito, de 28 anos, vinha de ter fé com os 12 quilos de maconha. Ela foi abordada no momento em que fazia uma conexão no aeroporto de Manaus. De acordo com a polícia, a droga seria comercializada em São Paulo. Foi através de denúncia que Alessandra foi flagranteada no aeroporto internacional Eduardo Gomes com 10 tabletes de maconha do tipo skunk dentro de uma mala. Ela disse que não conhecia o remetente da droga, mas foi feito um contato rápido com ela no município de Tefé. Inclusive, na hora da abordagem, ela não sabia nem a senha da mala. A mala teve que ser arrombada para poder ter acesso a confirmar a questão do entorpecente, que já tinha sido visualizada no raio-x do aeroporto. Toda a droga foi avaliada em 168 mil reais. Pelo transporte, Alessandra iria receber 2 mil reais. Menores, mulheres e todos de uma certa idade baixa, jovens, que não despertem nenhuma suspeita. E caso sejam presos, não tenham maiores complicações por ser primário ou por ser menor. Casos como esse têm sido comuns este ano. Ao todo, já são 11 apreensões no aeroporto, 16 pessoas presas e cerca de 140 quilos de drogas apreendidos. Com a amadurecer do inquérito policial, nós temos 90 dias aí para concluir e a gente vai com certeza chegar na autoria, no remetente dessa droga. Alessandra foi autuada por tráfico de drogas e encaminhada ao Centro de Detenção Provisória Feminino na BR-174, onde está à disposição da Justiça. 7 mil policiais vão reforçar a segurança na capital e no interior nesse feriado prolongado. Além de policiais militares, homens do Corpo de Bombeiros também vão participar da Operação Tiradentes. As ações começam na sexta-feira, feriado de Tiradentes. Elas foram divididas em duas fases. Na primeira, vão ser realizadas barreiras policiais de fiscalização e redução de velocidade. Na segunda, a prioridade vai ser combater a criminalidade. Nós estaremos, tanto na capital como no interior, com quase 7.400 policiais militares trabalhando nesses quatro dias de operação. A primeira fase é a fase de fiscalização, de acompanhamento, com barreiras móveis. E na segunda fase é a fase de fiscalização nos bares, a fiscalização também nos becos e nas vielas da nossa cidade. Balneários, casas de shows e os terminais rodoviários e fluviais também estão incluídos na ação. O Corpo de Bombeiros está com uma equipe já aposta para fazer fiscalizações. Fiscalizações essas em lugares de grande aglomeração de público, casas noturnas, comércios. Nós vamos estar trabalhando também com a parte de prevenção aquática, né? Onde nós vamos estar fazendo a salvaguarda das vidas das pessoas que frequentam os nossos balneários públicos. A operação Tiradentes termina na madrugada de segunda-feira. A Avenida Lores Cordovil, ali no entorno do Sambódromo, continua interditada. E as obras de reconstrução da ponte, que passa sobre o Igarapé, devem durar pelo menos três meses. Na Lores Cordovil, bairro Alvorada, as obras estão em andamento. É que a ponte da avenida cedeu por causa das fortes chuvas. Nós estamos demolindo a estrutura existente para construir uma nova agora de estrutura de concreto, com cortina de concreto armado e tabuleiro todo armado. Seguindo o padrão da ponte lateral, né? Já existente lá também. A antiga ponte aqui da Avenida Lores Cordovil já foi demolida para que comecem os trabalhos de limpeza do Igarapé dos franceses, que ficou assoreado por conta do acúmulo de lixo. Sempre que chove, ele transborda. De acordo com a Seminf, outras pontes antigas, de estrutura antigas como essa, devem ganhar reforços nos próximos dias. Ao todo, são mais de 100 aqui na capital. O trecho deve ficar interditado até a conclusão da obra daqui a dois meses. Depois disso, a Seminf deve trabalhar mais 30 dias para concluir as obras no entorno da via. Ao todo, vão ser três meses de trabalho. Os motoristas dizem que preferem fugir da avenida e pegar rotas alternativas. O risco é maior, né? Ainda mais com toda a cratera. Aí fica muito complicado o trânsito para cá. Por lá o senhor não vai passar? Não. A gente evita outro caminho. Não tem jeito não. Aí está só o buraco, passou, cai, mano. Acidente, não tem para onde correr, não. Se ficar desse jeito aí é pior. Não tem como a gente andar mais. Dá medo? E muito. Este é o mesmo Igarapé que causou a abertura da cratera na avenida Torquato Tapajós no início do mês. E já começa também a provocar estragos na estrada dos franceses. Este trecho já está com o asfalto desnivelado. Vamos agora ver como é que está o tráfego de veículos naquela área da cidade, né? Com a repórter Mariana Rocha, que está na Pedro Teixeira. Não é isso, Mariana? Boa noite para você. Olá, Marcela Rosa. Muito boa noite. A gente está aqui bem no cruzamento da avenida Pedro Teixeira com a Alameda do Samba. Aqui é a avenida do Samba, como é chamada. Mostra aqui, Daniel Mello, nosso cinegrafista. Por conta do desvio lá na avenida Lóris, Cordovil, como nós mostramos agora há pouco na reportagem. Os motoristas devem seguir aqui pela Alameda do Samba, depois eles pegam a Pedro Teixeira. No caso dos ônibus, as linhas que seguiam pela Lóris, Cordovil, agora tem que dobrar na rua Álvaro Maia, que é aquela ali bem em frente ao Hospital Tropical, ali na Escola Francisco Botinelli, no bairro Dom Pedro. O problema aqui, Marcela, é que essas curvas são fechadas. Quando passam veículos grandes, caminhões, ônibus, todos os outros veículos têm que parar para não ocasionar acidentes. Os motoristas de ônibus têm reclamado, principalmente ali na rua Álvaro Maia, em frente ao Tropical, porque a curva é mais fechada ainda do que essa aqui da Alameda do Samba, e muitos já têm aí danificados os ônibus, danificados os veículos, porque realmente é difícil passar. Olha, a Prefeitura já anunciou obras em algumas pontes, em alguns locais de pontes, como este da Lóris, Cordovil, que apresentam essas construções antigas, que já não resistem mais à força da água dos igarapés, e também não resistem a esse tráfego pesado que a gente tem aqui na cidade de Manaus. Lá no conjunto Nova Esperança, na ponte do Nova Esperança, as obras já estão em execução, e também, daqui a uma semana, começam as obras no conjunto Nova República. Logo em seguida, as obras também vão ser feitas na ponte da Avenida Professor Newton Lins, lá no Parque das Laranjeiras. Os franceses, que a gente mostrou agora há pouco aí na reportagem, a Semif nos enviou uma nota dizendo que os técnicos vão ao local para averiguar a situação, e ver aí se é necessário fazer uma obra emergencial para que não haja acidentes, tanto com os motoristas quanto com os pedestres. Mas a orientação, Marcela, é que os motoristas não passem por aqui. Eu moro aqui pelo Dom Pedro e, com certeza, vou passar bem longe numa rota alternativa. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana Rocha, ao vivo lá da Zona Centro-Oeste, ali no entorno da Arena da Amazônia. E olha, em instantes, o casal sobrevive depois de levar seis tiros na glória, na Zona Oeste da capital. E ainda moradores de Iranduba estão preocupados com a chegada de um grupo de muçulmanos ao município. Tudo é já já.